Personalidades que marcaram seu nome na história. Homens e mulheres que mudaram o mundo. Biografias para quem tem pressa. Acompanhe agora mais um episódio. William Shakespeare. Considerado o maior poeta e dramaturgo da língua inglesa, Shakespeare nasce em 1564 na Inglaterra. Filho de Mary John Shakespeare, um fabricante de luvas e político de província. Mas os negócios não prosperavam e William teve que deixar os estudos para ajudar o pai. Em 1582, com 18 anos, se casa com Annie Hathaway. Um ano depois, nasce sua filha Susana e, em seguida, seus gêmeos, Judith e Ramneth. Passados alguns anos, a família muda-se para Londres e Shakespeare se torna ator e, aos poucos, desenvolve habilidades na criação de peças. Estuda muito e lê os autores clássicos, novelas, contos e crônicas, servindo de inspiração no seu crescimento como dramaturgo. Londres vivia uma intensa atividade artística, contribuindo para sua carreira. Em 1589, Shakespeare adaptava peças de autores anônimos e escrevia o maior número de peças apresentadas para o teatro. Sua fase de criação se divide em três momentos. De 1590 a 1602, teria escrito comédias alegres, peças da história inglesa e tragédias em estilo da Renascença. Em 1594, escreve Romeu e Julieta, sendo sua primeira obra com grande respaldo. De poema de Arthur Brooke, se transforma na mais conhecida tragédia de amor. Já Hamlet, de 1601, considerada uma obra filosófica. Nessa obra, todos os valores da Renascença e da condição humana são postos em dúvida. Aqui surge a famosa frase, ser ou não ser, eis a questão. Hamlet quer dormir e sonhar, mas indaga se o sonho da morte não será um sonho como os outros. Já a segunda fase, de 1603 a 1610, Shakespeare produz tragédias grandiosas e comédias amargas. Em Otelo, o Mouro de Veneza é, entre todos os criminosos do dramaturgo, o mais diabólico. Já na fase de 1610 a 1616, Shakespeare é marcado por peças menos trágicas, com desfecho conciliatório, citando, entre elas, a tempestade em Henrique VII. Em 23 de abril de 1616, dia de seu aniversário, pouco depois de ter feito seu testamento, falece em sua cidade natal. Ao longo dos anos, William Shakespeare torna-se o maior dramaturgo da literatura universal. Suas peças são complexas, misteriosas, peculiares e com um fundo psicológico espantoso. Ele tinha a capacidade de individualizar todos os seus personagens, facilitando sua identificação. Estima-se que suas obras influenciaram pelo menos 20 mil peças musicais, entre óperas, canções e outros ritmos. Suas adaptações no palco, segundo relatos, passam de 50 mil produções. Já em relação a traduções, vendas e estudos, Shakespeare só perde para a Bíblia. E um artigo publicado evidencia que as três figuras mais estudadas na história são Jesus Cristo, Napoleão e Hamlet. Já na influência da filosofia e psicanálise, suas obras possuem grande riqueza psicológica e existencial, sendo estudadas por Freud, Gauté e Schopenhauer. Em biografias, para quem tem pressa, um pouco de Shakespeare. Você gostou desta biografia resumida? Então se inscreva no canal, interaja com a gente e divulgue para seus amigos. Até o próximo episódio!